E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje traz aqui galera mais um vídeo do canal, mano, e mais um vídeo do que, mano, mais um vídeo aqui de Robrocos, mano E hoje, galera, nós estamos aqui de novo, porque eu vou mostrar pra vocês como diminuir o lag do seu Roblox e aumentar seu FPS Então, mano, já deixa o like nesse vídeo e já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque isso vai dar um boost no seu FPS E, mano, 92% das pessoas que me assistem não são inscritas Então, se inscreve aí, me ajuda a chegar a 30 mil inscritos, mano, e assiste esse vídeo até o final pra você ter uma surpresa, tranquilo? Então, vamos que vamos, galera, porque as dicas de hoje estão muito top E eu vou continuar trazendo mais vídeos assim pra gente aumentar o FPS e vocês pararem de lagar aí Porque eu sei que tem muita gente que quer jogar, mas não consegue por causa do lag Então, bora pro vídeo, vai! Galera, o primeiro passo de vocês é abrir o seu painel de controle Só apertar a bandeira do Windows e digitar painel de controle, beleza? Beleza? E vamos lá, galera, ó A gente vai vir aqui, ó, abrir o painel de controle Já clica aqui em radios e sons e vem em opções de energia, beleza? Então, a gente vem aqui e vocês colocam aqui, ó, em alto desempenho Dá prioridade e o desempenho, pode consumir mais energia Então, vocês colocam nesse daqui, porque, mano, vai consumir mais energia Só manda que ele vai te dar mais desempenho Ou seja, ele vai consumir mais bateria, só que ele vai te dar mais desempenho É uma coisa aí que vai dar uma diferença mínima, mas vai dar um pouco de ajuda também Porque S, querendo ou não, vai te dar ajuda Porque toda ajuda importa pra gente diminuir o lag e aumentar o FPS Então, coloca essa opção aí que vai te dar uma ajuda, beleza? Outra coisa que eu sempre falo nos vídeos, galera, é de como diminuir o lag no Roblox Vocês vão fazer o quê? Vocês vão apertar S, que é a bandeirinha do lado do Roblox aqui em cima E vão tirar desse automático, vão colocar no 1 ou no 2 Eu deixo no 2, beleza, tranquilo, por quê, galera? Às vezes você deixa no automático e acaba consumindo bastante do seu computador Acaba o lag sendo tomado Tipo assim, coloca os gráficos, às vezes você tá com os gráficos mal bonitos Só que não é o jogo que tá com os gráficos bonitos É você que deixa no automático e sem querer tá consumindo bastante desempenho do seu computador Então, deixa no 1, sempre revisa isso Sempre deixe no 1 Principalmente quando atualizar, porque às vezes pode voltar todas as configurações ao normal Ou quando você desinstalar, instala de novo Às vezes pode voltar ao normal Então, sempre deixe no 1, tranquilo? Olha, galera, também muitos jogos têm essa função aqui, ó De você poder escolher as qualidades gráficas Muitos jogos têm isso, porque muitos jogos começaram a adotar isso daí Pra tentar diminuir o lag Então, vocês podem colocar aqui, ó, alto, sei lá o quê Deixa no mínimo, se tiver lagado, vocês deixam no mínimo, entendeu? Vocês podem pegar, ó, deixa tudo no mínimo e tal Pode aumentar a estabilidade do jogo Mas deixa tudo no mínimo Porque, galera, isso aí vai aumentar o seu FPS, beleza? Muitos jogos colocam isso pra você realmente até aumentar o seu FPS E começaram a adotar bastante isso Então, eu comecei a colocar o quê, galera? Eu comecei a colocar tudo no mínimo, tá ligado? Tem baixo e tal Coloca, coloca... Coloca baixo, tá ligado? Eu acabei colocando alto Mas coloca baixo Tipo assim, se é daqui pra cá Coloca, pega e coloca no mínimo, entendeu? Você vem e coloca aqui no 1, no 2 É, vem assim, ó No 2, no 1, alto Vocês colocam aqui 2, etc Vai ficar o quê, mano? Vai ficar um pouquinho mais feio? Vai, mas É melhor ficar um pouquinho mais feio E dando pra jogar Do que ficar todo lagado E você não conseguir jogar Mesmo estando bonito o jogo Então, fazer isso Coisinha simples Às vezes pode aumentar seu FPS E diminuir seu lag Beleza, galera Vocês estão vendo esse ícone aqui do Roblox Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão dar um botão direito nele Vocês vão vir aqui, galera Abrir local do arquivo Agora, presta bastante atenção no que eu vou falar, galera Vocês vão vir aqui em Platform Content E vai ter essas opções aqui, ó Vai ter essa pasta chamada PC Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão copiar, o quê? Essa pasta aqui chamada Textura, galera Vocês vão dar um Ctrl-C aí, ó Vocês dão um Ctrl-C e salve essa pasta, beleza? E vocês vão fazer o quê agora, galera? Vocês vão vir nessa pasta aqui E vocês vão dar um Delete, tranquilo? Deleta tudo, galera Deleta tudo, tá? Se não der pra deletar Só clica em Ignorar, entendeu? Ou clica em Continuar Se não der pra deletar Clica em Ignorar Beleza, beleza Vai fazer o seguinte Por quê, galera? É o seguinte Quando você deleta os dois aqui, ó Isso daqui, ó É as texturas do jogo Quando você deleta Elas ficam mais leves, entendeu? Então, fazendo isso daqui, ó Você vai aumentar bastante seu FPS Por que que eu pedi pra vocês, é... Vim e salvar essa pasta, galera? Porque tem muita coisa aqui Que, tipo assim Se vocês não gostarem Do seu jogo ficar muito feio Ou você não se acostumar É só você vir aqui de novo E copiar essa pasta aqui de novo E pronto, galera Tá resolvido, entendeu? É basicamente isso Então você vai deletar tudo aqui E eu vou mostrar pra vocês, galera Como vai ficar meu jogo, beleza? Então, ó Eu deletei tudo aqui Tranquilo E tá aí, galera É assim que fica o jogo Sem as texturas, ó Ele até que fica, sei lá, mano Parece que tá liso Entendeu? Só parece que tá liso as coisas, ó Mas sem textura fica assim Eu não vejo tanta diferença, entendeu? Mas tem muita gente Que prefere jogar com as texturas Então é por isso que eu recomendo Vocês salvarem a pasta Então eu vou dar um Shift F5 aqui Pra vocês verem meu FPS lá em cima Os 60 FPS Beleza É basicamente isso, galera Eu tentei ensinar aí o máximo que eu posso Eu vou continuar com essa série aí Se for bem esse vídeo Se tiver muito like Se tiver muita visualização Se tiver muita pessoa se inscrevendo também Eu vou continuar com essa série Então, muito obrigado a gente Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui E aí